E aí, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre meditação e videogame. Pois é! E aí você já sabe, né? Se você está chegando aqui agora pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Por favor, se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações, dá seu like, seu dislike, põe seu comentário, comentário no comentário de um amigo, fomenta a nossa sangue online e envie esse vídeo para as pessoas que você conhece, no seu Instagram, no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Telegram, no seu TikTok, no seu blá, 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 blá. Pega o link e manda! Manda, por favor! Eu estava esses dias lembrando das épocas em que eu jogava videogame, parece que eu sou muito velho, mas é só porque faz muito tempo que eu não jogo, e eu era um gamer até uma época da minha vida, e eu gostava muito de jogar, e esses dias eu fui pegar um jogo para tentar jogar lá com os meus irmãos, era God of War, o 3, 4, que eu estava achando a história linda e tal, eu preferia assistir meu irmão jogar porque eu não estava sabendo matar nem os minions, sabe? Mas eu estava lembrando da época que eu jogava porque... por várias razões, porque aquilo me mostrava a estrutura de como a gente pode prosseguir a partir das nossas escolhas dentro do caminho e da prática, e aquilo também estava me fazendo lembrar do porquê que é tão fácil entender a explicação dos Vedantinos sobre a ideia de Maia. Se você nunca ouviu falar disso, os praticantes do Vedanta, sobretudo o Advaita Vedanta, vão dizer que este mundo dos fenômenos que a gente percebe, esse mundo das multivariedades de estímulos, esse mundo de tristezas e dores e alegrias e prazeres e desprazeres, enfim, ele é uma ilusão cósmica, ele é Mahamaya, ele é um sonho. E daí a gente se pergunta, se essa vida de sofrimento é ilusória, por que a gente se engata nela? Tem uma reflexão que até o Christopher Wallace faz no livro dele, se eu não me engano é o Tantra Iluminado, se não for o Tantra Iluminado, certamente é o The Recognition Sutras, não me lembro agora, mas enfim, ele faz uma reflexão, porque também no Tantrismo diz que Shiva, o Espírito Supremo, é a unidade perfeita de tudo o que há. E que ele diz assim, que supondo que você fosse o Ser Absoluto e Supremo, e tivesse um botão lá, que você se apertasse e iria se multiplicar em toda a criação, você está vazio, sozinho no universo. Se você aperta aquilo, você se desmembra em tudo o que há para experimentar toda a sorte de coisas boas e más do universo. A questão não era mais se você ia apertar o botão, é quando, né? E aí eu tive esse insight lembrando de quando eu jogava videogame, e de quando eu estava ouvindo uns, eu passei a ouvir uns romances de audiobook, na época que eu estava lá na Índia, esse ano estudando, eu ligava para a Pathy, conversava com ela no tempão, né? Lá do telhado da universidade, berrando em português no telhado, todo mundo estudando, e ouvindo o romance para dar uma desanuviada, né? Romance besta, assim, água com açúcar para assentar daqueles conteúdos. E ouvindo aquele romance, e lembrando do videogame, veio a primeira ideia sobre Maia. A gente ouvindo um romance ou jogando um jogo que tem uma longa história, a gente passa nervoso. A gente fica a pé da vida pelos personagens, a gente tem ódio, a gente tem amor, a gente tem alegria e tristeza por aquelas criaturas que nem sequer existem. Mas a gente vai lá porque a gente quer sentir esse estímulo. Então é muito fácil entender como é que a gente se engata em Maia. A gente quer saborear a vida, a gente quer experimentar essa loucura, essa profusão maluca de coisas. E aí eu fiquei lembrando do último jogo, do último grande jogo que eu joguei, foi o jogo que eu mais gostei de jogar na minha vida, e faz tempo aí, foi no ano que ele lançou, foi o Skyrim. E eu jogava Skyrim por várias horas, e ele como um jogo de mundo aberto, ele tem multivariadas opções de quests, de missões para serem feitas. Você pode fazer grandes missões, você pode fazer a missão principal do jogo, que é relativamente rápida, mas você não tem estrutura, nível ainda, para ir até o fundo com ela. Você pode fazer várias outras missões, explorar outros caminhos, e você pode arruinar a sua história, a sua personagem, a sua personalidade ali. E o caminho meditativo é mais ou menos como um jogo de RPG nesse sentido. Não porque você vai engareando o nível, porque não é muito por aí, viu? Quando você começa a achar que você consegue nivelar seu crescimento espiritual, é que você está bem fora do escopo. Mas eu estou usando essa metáfora, essa analogia aqui, para quem sempre me pergunta como é que funciona, qual é o caminho certo, para você tentar escolher. Porque o Skyrim, ele me deu uma experiência completamente nova. Eu jogava RPG desde menino, um abraço para o meu primo Júnior, que mestrava para a gente. E eu gostava dessa coisa, de escolher a sua classe. Você já jogou RPG, Paty? Não. Jura que não? Nossa, era coisa de menino na sua época? Não, eu não sou do jogo. De nenhum tipo? Nem do jogo de livrinha e tudo mais? Não, eu jogava Atari. Eu achei que ela falava, eu jogava buraco com a minha tia. Eu jogava. Aí! Buraco não, eu jogava pif e pá. Meu pai detestava. Eu preciso confessar aqui para vocês, eu aprendi todos os jogos possíveis de baralho que vocês imaginarem, e eu esquecia imediatamente após a partida. Tudo que me ensinaram, pif, roubamonte, 21, poker, truco, eu aprendia, jogava, e no momento em seguida, parecia que eu tinha uma amnésia total. Você ainda lembra como jogar, Paty? Alguma coisa? Sim. Eu não lembro nada, eu não lembro nada. Eu nem saberia o valor das cartas se não tivesse um número escrito nelas. Bom, mas no Skyrim, se você nunca jogou RPG, você tem lá classes, né? Que é mais ou menos a sua profissão. Se está muito difícil para você, você lembra do Caverna do Dragão? Lá tinha as classes de todos eles. O Bárbaro, que era o menininho, o Bob. Você tinha o Paladino, que era o Eric. Você tinha o Guardião, o Ranger, que era o menino loiro lá, o Hank. Você tinha a Ladina, que era aquela ruiva que não servia para nada na história, né? E você tinha a Acrobata, que essa é uma classe que eu nunca vi nos RPGs, mas que era a... É do seu tempo. Enfim. No Skyrim, você tinha uma possibilidade de criar um personagem misto. Vocês vão me apontar um monte de RPG que já fazia isso e tal. No Skyrim, você ia construindo o seu personagem. Você ia vendo como é que você se adaptava como guerreiro, como ladino, como mago. Se você ia usar magias de conjuração, de ataque e tal. E como é que você ia construir essa história? No caminho espiritual, sobretudo hoje, em que a gente baixa nessa tecla toda hora, em que os caminhos foram tão abertos e que você achar um professor de verdade é tão difícil. Tem alguns muito bons no Brasil. Depois a gente pode falar sobre isso. Em que via você se encaixa mais. Se você gosta de budismo. Quais as formas de budismo você pode procurar. se hinduísmo, sei lá, se meditação cristã. Aliás, quem quer, tem um grupo de meditação cristã no Mosteiro de São Bento, bem sério, bem legal. E você vai fazendo essa experimentação. E assim como no jogo, você tem a missão principal, e essa missão principal, no seu caso, é encontrar esse lugar de onde se eleva a luz, que torna todas as coisas simples. É encontrar a iluminação, essa paz de espírito que te devolve essa felicidade eterna, sempre viva e sempre nova. você tem outras coisas que você vai angariando no caminho. Essas sidequests, né, essas missões paralelas vão te dando mais força. Essa é a ideia dos tântricos, não com videogame, mas essa é a ideia dos tântricos quando eles falam dos seeds. Algumas vias tântricas, ao invés de recusar os poderes que você descobre com a meditação, vão dizer, não, não, vai atrás dos poderes porque eles são uma forma de confirmar pra você de que você está se desenvolvendo. Mas autolá, eles não são o objetivo final. Mesma coisa, então, no caso do videogame, né, você está lá fazendo sua sidequests e se tornando mais forte pra até apreciar com mais facilidade a quest, a missão principal. E eu acho que isso pode estar sendo uma baboseira enorme no teu ouvido, mas eu gostei de fazer essa reflexão e essa analogia pra gente entender algumas coisas. O que que eu gostava muito no Skyrim e que é uma coisa que eu peço a você, por que que era legal fazer sidequests, por que que é legal viver esse mundo? Porque era legal experimentar as multivariedades de formas, experiências e cenários que aquilo podia me oferecer. Eu não queria que aquilo acabasse. De alguma maneira, nós também não queremos que a nossa vida que acabe, embora ela tenha um prazo de validade, a gente não saiba quando vai ser. Você tem, assim como no jogo, a possibilidade de arruinar tudo ou ser bem sucedido em tudo, mas a questão é experimentar. Tinha momentos em que, e aquele jogo foi, na época, o jogo do ano, e eu lembro até do Jovem Nerd, que acompanha faz tempo, comentando, mano, olha esse cenário, hoje isso está batido, tem quase 10 anos, gente, não é para eu me sentir velho, mas de repente eu me senti. Tem quase 10 anos, o Skyrim, e ele parava e olhava, assim, o cenário, é de 2011, é, e falava assim, meu, olha o tamanho disso aqui. A sua vida também pede essas apreciações, pede que você faça pequenos desvios da sua mega meta, para você simplesmente apreciar o momento, e desenvolver uma qualidade nova, um vigor novo, com a experiência a ser vivida, não só o que você quer, desenvolver e ranquear com os melhores jogadores, e essa era uma coisa que eu gostava muito do Skyrim, ele não era online, eu não tinha que competir com ninguém, eu estava ali no meu mundinho. A meditação vai fazer com que você esteja no mundo sem ser do mundo, você não está competindo com ninguém, você não está ranqueando o nível, sabe, as pessoas vindo para mim, eu fico em Lotus durante 6 horas, parabéns para você, isso mostra que você tem resistência física e não clareza mental, necessariamente, sabe, nunca ninguém veio falar para mim que fica 6 horas em Lotus até hoje, já falaram menos, tipo, uma hora, aí a gente está risada, vai falar, então filho, para você fazer uma assada, de verdade, você vai precisar mais que isso, e você que está fazendo 20 minutos de meditação, eu não estou julgando mal você dizendo, você não é um saco, a sua prática está te fazendo bem, não está? Segue com ela, aprecia esse jogo, aprecia essa experiência, amarra maia, não é só uma ilusão de lágrimas e ranger de dentes, os tântricos dizem que maia é o truque da deusa que faz com que ela se esconda de você, você esquece de perceber o divino manifesto em todos os lugares e formas, mas a parada toda é fazer você ser capaz de perceber isso, eu acho que foi um pouco sobre isso, sobre videogame e meditação, talvez um pouco de saudade do porquê que eu não estou jogando mais, porque eu não tenho tempo, nem console para isso, nem nada, ai meu Deus! Nossa, eu tenho que endogar. Mas se eu inventar mais alguma coisa para fazer, a Patrícia me arranca o couro. Ah, com certeza. Porque agora tem flauta, tem sânscrito, tem os estudos, estou me preparando para um retiro aí. Ah, porque é mais uma coisa para ir para a agenda, né? Bom, vocês estão jogando videogame aí, se divirtam, mas também guardem um tempinho para fazer as suas práticas. Até o nosso próximo vídeo. Tchau! Gostou desse vídeo? Então não esquece de dar seu joinha, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, nas suas redes sociais todas e não se esquece de assistir os outros vídeos que estão aqui no canal. Tem um monte de coisa legal para você assistir e coisas que fazem bem e fazem a gente conseguir refletir e realizar em nós, dia a dia, a nossa revolução de si. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!